Como é o nome da senhora? Maria de Lourdes de Jesus. Quantos anos a senhora tem, dona Maria? 75. A senhora de onde que é? Daqui de Macaé, nascida e criada aqui, desde o tempo do Manduca. Filha de Macaense? Aham. E como é que é ganhar uma casa? Muita luta, muita oração e a vitória é certa. Tá feliz? Tô muito feliz. Sonhou em algum dia ter uma casa própria? Sonhei. E agora? Agora tô com a vitória nas mãos, a chave da vitória. Quem me deu foi Jesus. Amém. E a senhora morava onde antes? Nova Holanda. Como é que é a vida lá? Rua, cheia d'água. Casa enchia. E aonde eu tô também aqui no Planalto, a casa chove toda. Tô na benção. A vitória é nossa. Quantos filhos? Tem duas filhas. Quantos netos? 14. Quantos bisnetos? Quatro. Parabéns e felicidades. Amém.